Tá friplicando? É sério? Quem é Rian? Você quem? O papai está escondendo atrás dele Quem é Zito? Fala Felipe! Fala! Fala! Por que, mãezinha? Meu Deus! Que remelejo! Papai Zana Fala! Cadê papai Zana? Papai Zana só esconde atrás dele Fala! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E é isso, daqui a pouco eu vou entrar pra guardar os pratos, mas gente, hoje eu já acordei assim, sabe, na tristeza, na fraqueza, na moleza, não queria nem fazer comida, como vocês acompanharam aí, o almoço já ficou pronto, já era duas horas da tarde, e sei lá, gente, um desânimo total, mas Deus toma conta de todos nós, né, deixa eu guardar os pratos agora. Prontinho, pessoal, ó, já guardei a louça, já organizei tudo aqui, ó, tudo organizadinho, tudo bonitinho, esse lixinho aqui, eu tô pensando em tirar ele daqui, colocar ele ali no chão, ó, mas não sei ainda. Por enquanto tá tudo organizado. Olha, pessoal, eu sei que vocês já estão enjoados de ver curar o de milho aqui no canal, mas eu vou mostrar pra vocês que deu super certo, ó, peraí, Rian, deu super certo, eu congelei o milho, vocês viram aí em vlogs anteriores, e aí deu super certo, ó, esse aqui eu fiz mais durinho, que o Breno, ele gosta em ponto de corte, e esse aqui eu coloquei mais leite, deixei mais molinho. Então, agora eu vou colocar minha canela e vou mexer. É com esse aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês, é porque o Rian tá pelado ali, e eu tô tomando o máximo de cuidado com ele, pra não mostrar. É com esse aqui, ó, vocês viram o dia do vlog aí? Quem assiste todos os vlogs, gente, viu que eu tirei da espiga e coloquei aqui no congelador, ó, e super funciona. Pera, Rian, tá me pedindo pipoca. Fecha aí a geladeira, super funciona. A textura, ó, fica igualzinho, o gosto, como se fosse o milho fresquinho. Se eu tivesse mais milho verde, eu ia fazer isso com os outros, porque ficou maravilhoso, gente, super dá certo. Dica aí pra vocês, quando tiverem milho verde e não souberem o que fazer, congelem. Até pra fazer bolo, ó, daria pra fazer bolo, eu bateria no liquidificador e usaria tudo, inclusive essa parte aqui, ó, super funciona. Então, pessoal, vinda tchau pra vocês, eu já ia dormir e eu percebi que eu não tinha finalizado o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se gostaram, dá bastante joinha, se inscrevam no canal, se não for inscrito, ativem o sininho pra ficar podendo de todos os vídeos. E deem bastante joinha pra eu entender que vocês estão gostando, porque o YouTube já ativou os comentários novamente. Então, mostrei pra vocês aí grande parte do nosso dia. Não mostrei mais, porque a gente realmente não fez mais nada demais, gente. Tudo que a gente fez foi só isso aí que vocês viram. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tia. Tchau, tia.